Bom dia a todas e a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é um prazer estar junto com vários mestres, muita gente que sempre foi referência para mim nesses trabalhos, outros companheiros que estão aí, a gente está fazendo coisas bem parecidas lá também. É muito bom ver a sala cheia também, muita gente interessada. Então, é isso, eu vou falar um pouco das experiências lá na região de Surocaba, Médio Tietê, mais ou menos. E não só lá também, eu peguei algumas experiências de colegas, só para ilustrar já que o tema é a questão da escala também. Trouxe algumas referências que não foi, que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer só. Então, nossa associação, Terra Viva, lá de Surocaba, tem uns colegas aí. Bom, a gente tem uma associação, mas, na verdade, é uma coisa supermúltipla e institucional, e parcerias, a gente trabalha sempre em rede, articulação, palestra de agroecologia, que é uma coisa, um movimento que a gente tenta fortalecer e criar como espaço de troca e fortalecimento no Estado. E lá na região de Surocaba também, na Surocabana, lá, sempre fazendo coisas em parceria, assim, não tem nada que a gente faça sozinho, obviamente. O núcleo de agroecologia lá da UFSCar, que eu já fiz parte, o ITESP é um parceiro sempre muito presente, lá o pessoal de Surocaba, não sei se estão aí. A Secretaria do Meio Ambiente Municipal está aí também. O Tivelli está ali em São Roque, perto, também é uma referência para nós. Então, as ações em rede são superimportantes, sempre. Então, eu acho interessante, eu acabei ontem vendo umas coisas e refletindo um pouco como essa questão da transição, da transição agroecológica, da sucessão, que a gente pensa muito na agroecologia nas agroflorestas, é presente também nas nossas relações, em cada um e nas instituições. Um pouco eu comecei a trajetória, faz uns 12 anos atrás, lá em Iperó, era um projeto piloto lá no assentamento de Ipanema, até prévio a uma ação da primeira Microbacias, da Secretaria, enfim, um projeto que foi bem interessante. Vários aprendizados, sempre com os erros e acertos. Os erros a gente aprende muito. Então, todos esses anos tem muito aprendizado mesmo, e assim continua. Mas era um primeiro projeto onde a discussão ainda era... Lá na época, a Fru tinha o mestrado dela lá, já falando de restauração em APP. E a ideia era, vamos aplicar isso ou não no contexto da agricultura familiar, como estratégia para envolvimento e geração de renda para a agricultura familiar, no processo de adequação ambiental. Enfim, desse assunto aqui inicial, sempre trabalhando com a agricultura familiar, no contexto aí, vou passar um pouco por esses temas aqui, mas acho que é um paralelo um pouco da minha trajetória também, porque eu comecei nesse setor agrofloresta para a restauração, e agora quero muito mais trabalhar com transição agroecológica. E a adequação ambiental, acho que eu vejo que vem junto disso, e eu parabenizo o pessoal todo que está trazendo a agrofloresta realmente para além da APP, e isso é fundamental do CBRN. Então, tem algumas imagens, inclusive, que podem ser de alguns colegas aí, porque nessa promiscuidade aí que a gente vai trocando informação, às vezes, eu peço, se não tiver o nome aqui, vocês dão um toque depois. Essa aqui acho que eu peguei do Fernandinho. Só para trazer um pouco, a gente está falando de agrofloresta, então, safre, agrofloresta, consórcio com árvores, ou uso do elemento arbóreo no organismo agrícola. Então, a gente pode ir de uma agrofloresta sucessional, biodiversa, supercomplexa, superintensiva em mão de obra, ao menos inicialmente, até umas coisas mais simples, acho que é toda uma gama, como já foi colocado aqui, de coisas, desde um café com floresta, que é uma coisa bem, um consórcio simples, mas muito efetivo. Fui semana passada lá na região Poço Fundo, lá na Copifã, que os caras têm um café excelente, orgânico, enfim, exporta, alguns são agroflorestais. Isso é uma experiência lá da EcoCitrus, que é no sul, não sei exatamente aonde, mas é uma região de agricultura familiar com... A foto não está muito boa, mas a história é um pouco... Eu não conheço também, foi o Cláudio que trouxe, o professor lá, que, com problemas lá, de diversas ordens, inclusive a questão do greening e tal, na citricultura da galera, algumas áreas deixadas a regeneração, assim, um pouco abandonado, e, a partir do momento que a coisa vai... Começou a criar um microclima lá diferenciado, eles viram que as plantas recuperaram vigor. O café e o citrus têm uma origem de sub-bosque também, então, é uma coisa simples, básica, e agora os caras são agricultores orgânicos, exportam o suco lá, etc. Então, uma coisa de transição espontânea, involuntária. Isso aqui é lá no Sepete Araju também, que eu fui conhecer há muitos anos atrás com o Tavico lá e tal, e a experiência só foi crescendo, muito efetiva, mas os quintais agroflorestais, esse é um pouco, acho que é no seu Pedro lá, isso é um pouco, isso é mais determinado, que ele queria trabalhar dessa forma, mas é, na verdade, uma realidade presente em muitos agricultores familiares, e é um ponto de partida também para a gente valorizar essa questão da agrofloresta, inclusive espaço, muitas vezes, de domínio da mulher na família, bem comum. A mulher é a primeira semente da agroecologia. Então, até os sistemas mais simples, que pressupõem uma mecanização, aquela coisa que a sucessão não evolui mais, tem aí os elementos, a função do elemento arbóreo no sistema. Lá na Demétria tem essa área, essa foto também está meio ruim, mas tem áreas lá que eu acho que o Pedro já estudou há muitos anos, a efetividade do plantio de milho orgânico, com o sistema de aléias, não sei se é a leucena, ou seja a leucena, a bracatinga, que também tem uma evolução rápida, que cumpre várias funções ambientais aqui, microclima, quebra-vento, ciclagem de nutrientes, abrigo para inimigos naturais, e, assim, é uma possibilidade também, em uma maior escala, que você tenha, na agricultura familiar ou não, até isso aqui são pessoal lá de Peró, não lembro que ano, a gente levou eles umas duas vezes lá na Côpera Floresta, esqueci o nome do camarada aqui que estava mostrando, mas os agricultores consternados, emocionados com a quantidade de serrapilheira que tem no chão, e falando da segurança alimentar e de renda e tranquilidade, como eles trabalham na sombra, então, nossa, o pessoal é chocado, a nossa agricultura, em geral, acostumada a deixar tudo no deserto mesmo, quanto menos, galera, acho que quanto menos é mais, na verdade, quanto mais limpo, se tiver só a planta alvo lá, melhor, em que contexto que isso acontece e que contexto que isso acontece, pode ser o mesmo agricultor, inclusive, fazendo as duas coisas, por que não? Mas tem condições diferentes, aqui, por exemplo, ele não vai colher milho mais, e aqui ele vai colher milho, o objetivo é justamente colher milho todo ano, por exemplo, e vamos lembrar que a maior parte do que a gente come são plantas de pleno sol, então, talvez, numa situação mais sombreada, tem, sim, inclusive as punks, plantas medicinais, uma série de coisas, tem vários benefícios. Eu lembro de uma... Esqueci, era num congresso brasileiro de agroecologia que veio um cara da Nicarágua lá, falar da experiência dele, sei lá, de 30 anos, uma coisa mais tradicional mesmo, que ele incorporou a agrofloresta, que não tinha nem esse nome, acho, e ele trabalhava no mosaico de, vamos dizer, área de campo e área florestal, então, no mesmo sítio, ele ia transitando as áreas onde tinha uma situação similar, a mais análoga, a mata original, mais sombreada, densa, onde ele vai poder colher madeira também e várias outras coisas, e nas áreas de campo aberto. Então, por que não? Então, o elemento arbóreo sendo usado de várias formas. E também transitando, da área de campo aberto, poder ele fazer um planejamento para chegar nisso, e isso voltar ao estágio inicial e ter aquele solo fantástico para se plantar, enfim, solo vivo. até o sistema civil pastoriza, que isso é tradicional lá do sul, que tem várias formas. Ontem estava conversando com a colega sobre uma ação para pasto voazã, que é excelente, melhora muito. O que tem de Andemí, na semana passada, o que tem de pasto, que é, enfim, só seca, inclusive eles têm um problema de água sério lá agora, mas é óbvio, a paisagem é toda seca. E que pode receber elemento arbóreo também para o bem-estar animal. Muito bem. E daí, aqui o Dudu, o Eduardo, que trabalha no ISA, também um paralelo, que é uma realidade um pouco diferente, lá no Mato Grosso, na região da Cabeceiras do Xingu, que tem o projeto do Icatu Xingu que a galera realiza, focado muito com a adequação, restauração com semeadura direta, só para trazer também um outro parâmetro de uso de mão de obra, de escala. E, lógico, o objetivo que é, lá no caso, a adequação ambiental, não é produção de alimento tanto. Bom, só um dia lá, um evento que eles fizeram, que a muvuca de sementes isso aqui também é uma ciência à parte, a quantidade, o quanto você bota do quê, tem toda uma sucessão aqui, muito além das espécies arbóreas só, de feijão de porco, a crotalária, a guandu, até o jequitibá, o mogno, está tudo presente nesse momento aqui. isso é uma coisa que o pessoal também do Ernst sempre também, claro, que é um desenvolvedor dessa estratégia, o pessoal do mutirão. Mas a diferença lá é que um agricultor pequeno lá que a gente foi visitar, o cara tem 500 hectares, se considerava pequeno. É a questão. 500 hectares, tinha dois funcionários trabalhando com ele, e 500 hectares. então áreas de restauração em projetos que a gente faz com a agricultura familiar aqui ralando um bocado, um monte de coisa para fazer 20 hectares de APP, é uma coisa que eles implantam num dia lá com semeadura direta dessa forma. Então prepara a muvuca, você poderia até pensar em uma plantadeira, uma muvuca diferente aqui, outra aqui, sei lá, tem toda uma área de desenvolvimento. E planta efetivamente lá ou com plantadeira ou com vincon, sei lá, espalha na área, tudo. Então cobre uma área muito grande em pouco tempo. E vem a evolução, lá da diversidade, a densidade de plantas, enfim, 20 centímetros, 10 por 10 aqui, sei lá quanto. Então tem alguns resultados promissores lá para a galera também. eu lembro que também tinha resultados que não eram muito promissores, lógico, a coisa não é tão bonita assim sempre, os aprendizados. Mas nitidamente é uma ação que basicamente não faz mais nada depois disso aí. Seria interessante entrar e fazer um manejo, porque a gente sabe que também com isso aqui forma-se um docel de Guandu, a gente visitou uma área que estava nesse estágio lá, e embaixo tem uma regeneração incrível, só que muitas plantas arbóreas pioneiras que poderiam já estar passando para o segundo estágio vão demorar para fazer porque ainda está ali embaixo do Guandu, sem manejo nenhum, na realidade, de falta de mão de obra mesmo. Então, interessante. Mas ele mandou, agora já tem situações mais consolidadas, consolidadas, assim como nem tudo dá para pintar de dourado, mas, enfim, é uma área promissora. É lógico que o contexto lá de áreas extensas e falta de mão de obra e disponibilidade de mecanização é grande, áreas planas, como o colega falou aqui de Minas ontem, você não vai fazer isso aí no morro, mecanizar dessa forma. E tem o trabalho da rede de sementes do Cerrado também para fomentar isso, então, intensamente com as comunidades locais, indígenas, assentados lá também, que recebem uma verba para fazer a coleta de semente e tal, para sustentar esse setor. Coisa que em São Paulo, para a gente pensar nisso, tem esse gargalo também. Então, só uma comparação aí, se a gente plantar plantio de mudas, 1.700 árvores por hectare, 3 por 2, uns 12 mil por hectare está em um valor razoável, tem projetos que custam bem mais caro do que isso. Tem um projeto ali na região de Sorocaba, que o pessoal fez um plantio de alta densidade lá com o pessoal da... que eu acho que alguns devem conhecer, com mudas, 5 mudas por hectare e tal, só que custa 5, 6 vezes isso aqui, eu nem sei quanto custa. Então, excelente, tem uma alta densidade e daí também não tem mais... Você esquece, deixa a formiga comer, deixa a braquiária vai, sabe? Tudo vai acontecer ali, a partir dali. Só que você gasta uma fortuna para começar, só de muda. Que dá, sei lá, muito mais do que isso. Aqui, no caso da galera, esse custo aqui, eu diria até uma estimativa alta, boa. o custo principal é que eu preparo do solo e as sementes. E deixa a coisa rolar. Então, a mão de obra não inclui a mão de obra aí. Bom, lá também, nesse contexto também, eu lembro que eles têm trabalhos de agrofloresta lá, até o Ernest estava lá na época, numa visita que eu fui, em assentamentos rurais. E daí, realizando outra forma, também com semeadura direta, uma coisa, mas com muito mais manejo e muito mais intencionalidade de produção. Não é a intencionalidade só de fazer uma mata nativa, que é uma coisa bem distinta aí. Daí, assim, a partir do projeto aqui, trazendo mais para a nossa realidade, os projetos que a gente realizei com a Iniciativa Verde, ainda sou, faço parte da Iniciativa Verde, várias ações lá, a gente realizou. O Roberto Rezende, que já foi aqui da SMA, também está lá com a gente, ajudou sempre a articular muito esses projetos, inclusive aproximou a Iniciativa Verde, o ITESP, enfim, e eu atuei lá com a galera. Um assentamento ali no quilômetro 100 da Castelo, que tem uma condição de solo boa, área plana, mecanizável tal, a força de trabalho dos assentados. Então, aqui, a ideia era pegar os aprendizados lá do projeto de Peró e o que foi bom aplicar. E, obviamente, o foco foi o cultivo de entrelinha, então, preparo total do solo, inclusive calcário, como estratégia, sim, você vai participar, ou você planta, faz agricultura no meio e vai em frente, ou, se não for plantar, então, a gente vai botar um coquetel de adubação verde. Essa regra não foi muito bem acontecer em todos os casos, mas é uma questão. Por quê? É óbvio que a gente trabalha na questão da sucessão das espécies, aqui um cedro, sei lá, uma paneira, do elemento arbóreo. Então, até, você estava falando um pouco de algumas experiências que a horticultura não entrou tanto no PDRS, daí o camarada já veio e mostrou como que essa sucessão desde o início, do rabanete ao milho, é uma sucessão fantástica de consórcios. Então, começa aí, na verdade. Às vezes, a gente fica muito na lógica dos elementos arbóreos, porque, lógico, eles vão ficar lá muito mais tempo, e é superimportante a gente olhar para isso, mas o ponto de partida é aqui. muito na época, a gente trabalhava com a resolução 08, que falava da cultivo de entrelinha durante três anos, e foi excelente. Depois a gente fez um projeto que tinha aquela questão da implantação de SAF contínua, com manejo, com espécies exóticas em APP também, e outro projeto na região, mas que eu não vou comentar muito. Enfim, um pouco, pode ser alguém vai se chocar, isso aí é na beira do rio, é realmente. Mas é um declive razoável, teve um pouco de problema de erosão, às vezes. Mas é sempre um acordo estabelecido com o agricultor, não é tipo, tudo que eu falo, vamos fazer, eu que mando. Lógico que não é assim. É um combinado que a gente vai construindo, e, enfim, basicamente, era o que se chama de taunguia também, que é um consórcio temporário para se formar um bosque ali, quer que seja, no caso, nativas. Então, no início, o cultivo de entrelinhas. Teve casos que teve irrigação, o que plantar, como plantar, agricultores ou grupos se organizavam lá para fazer. O programa de aquisição de alimentos, que é aquilo que compra do agricultor ou comprava, que agora acho que não existe mais também, comprava do agricultor familiar para entregar em entidades de assistência social, pessoas, acho que ajudou muito a combater a fome mesmo no país e ajudou muito os agricultores familiares. Várias e várias cotas foram fechadas a partir dessas áreas. Então, efetivamente, o cara pegou uma área perto da água e o lote dele podia ficar impousivo até, se quisesse, porque o mercado dele principal era esse. uma caroba conversando lá com uma abobrinha. E daí, cada agricultor realizava ali o que era livre. Aqui, no caso, alguns usaram mais adubação verde, outros fizeram horta, outros foi quiabo, plantativos anuais. Enfim, então, daí o resultado de uma toda, foram quase 20 hectares lá no assentamento. que o contexto era esse, totalmente isso. Era tudo braquiária aberta. E o resultado foi muito bom, tanto que, lá na época da Iniciativa Verde, o pessoal tem projetos em várias regiões do Estado e em outros estados também. Lá era um local de referência, porque foi um desempenho muito bom em termos de... Enfim, na verdade, em menos de dois anos a coisa já estava fechando. já tinha que discutir se vamos fazer poda ou não vamos. Porque daí o agricultor já, para entrar com uma máquina para facilitar o manejo lá, pensava. Então, está lá. Efetivamente, formou-se essa etapa inicial do processo de restauração. Isso é um exemplo, tem outros. E o principal, acho que elemento nesse contexto é o envolvimento do agricultor. Isso aí, sei lá, o seu alírio está comendo um araçá, e não sei se tem dois anos essa área. Então, do lado da roça dele, enfim, a gente senta lá, bota uma rede, come um araçazinho, superfeliz que fez essa ação. O projeto também envolvia o pagamento de diárias, assim como outras ações, considerando que esse trabalho é um trabalho razoável para se fazer. Tira o tempo todo o cara, enfim. E é um serviço ambiental que não é só para ele, é para todo mundo, e que às vezes também tem grana de compensação ali. Passou? Bom, vamos lá. Então, muito bacana, muitos aprendizados. Questão de pagamento pela mão de obra, diária, tem vários conflitos também, transparência cooperativa que era contratada para fazer isso. Tem problemas também, acho que é justo, mas é problemático. Cultivo de entrelinhas, sem dúvida, é a melhor coisa a se fazer, como esse SAF está um guia. A gente teve uma perda grande, teve uma diversidade inicial alta, que se perdeu um pouco, então, o que eu faria hoje em dia, até que mudou as resoluções, realmente, trabalhar com bosques mais pioneiras, secundárias e iniciais, e, se chegasse agora para fazer um enriquecimento aqui, é tranquilo, se a gente faria. E a água voltou abundantemente, mesmo na seca lá. Daí, assim, puxa vida, cinco minutos, incrível. Várias experiências lá em Ibiúna, a gente fez um São João Dias, agricultor pioneiro orgânico, Tivele, Tivele até ali, um dia uma visita, é uma área que não se tornou produtiva, mas, efetivamente, o cara gastou, sei lá, 20 dias de trabalho por uma área de 5 mil metros. Não está colhendo também, mas o que a gente anda numa área dessa, por que não teve manejo? Mas a gente identificou que, com um pouco de poda, manejo, enriquecimento, ele colheria, sairia muito do ciclo de horticultura, que é quase uma escravidão, ali é todo dia, então, a opção dele é que ele ia fazer agrofloresta mesmo para ver um outro caminho. Mas, enfim, na descontinuidade, a gente não conseguiu dar vários problemas de descontinuidade nesses projetos, acho que eu diria que é o principal problema. Plantando Águas, um projeto que foi a Iniciativa Verde, a gente teve um patrocínio da Petrobras, que patrocinava, inclusive, vários projetos importantes de agrofloresta no Brasil e que agora está aí para ser vendida por liquidação, infelizmente, a gente vai perder, não sei, e que o Terra Viva, a gente foi contratado para fazer a parte técnica, parte de saneamento rural, educação ambiental, restauração de uma área razoável também, o CAR, e o SAF também, a gente trabalhou. Enfim, daí eu vou provocar só uma questão da escala do que fazer, a gente usou pó de rocha, o Maneco fazendo a dança do coquetel de adubação verde, preparando, foi coisa que a gente usou para várias áreas, então, a gente fala que não tem receita para fazer agroecologia, não tem mesmo, será que não dá para encontrar? Porque, às vezes, o agricultor precisa um pouco disso, uma coisa mais clara. Lógico que não tem que empoderar os princípios e tudo mais, por que usar cada coisa dessas aqui? Eu usaria todas, na verdade, se fosse um sítio meu, inclusive estou procurando um sítio, se alguém tiver aí para arrendar e ter uma área de agroecologia visejando, vou dar um toque depois, porque os projetos acabaram, efetivamente, a gente estava com várias ações, pois, são projetos que a gente implantou para mais de 80 famílias, só na região de Sorocaba, foram vários municípios, várias comunidades, foram quase umas 90 famílias recebendo o SAF lá, algumas das mesmas do PDRS, e algumas coisas que, lógico, facilitam o trabalho básico, isso é uma área maior, enfim, mecanização para marcar as áreas, a gente também trabalhou com alguns, a gente foi um pouco menos participativo, confesso, mas é uma coisa, em dois anos, essa coisa, fazer muita coisa em dois anos é osso, então a gente foi meio pragmático, querendo chegar em um sucesso para o agricultor, para ele ver, isso é bom mesmo, vou continuar fazendo. Infelizmente, a gente não pôde contar com a continuidade, mas o Plantando Águas, inclusive, na verdade, é um projeto da Iniciativa Verde que está aberto a novos patrocínios. A gente trouxe alguns desenhos prontos e daí trazer só uma questão rapidamente aqui, que a gente trabalhou o planejamento, uma das principais questões é que o principal objetivo dos agricultores é pomar agroflorestal, enriquecer com frutas e tal, assim como no PDRS. Então, esse elemento aqui, sem querer fazer uma grande revolução agroflorestal na vida do cara, mas introduzir esse papel dessas plantas aqui, a gente trabalhou muito, isso a gente já tinha identificado que quem alimenta o solo na área, a gente organizou um pouco essas funções, fruta, madeira e biomassa. Então, a biomassa para ser podada mesmo, além, lógico, cada uma dessas faz outras diversas funções. E uma questão sucessional aqui, um, dois e três. E essa classificação, quem que está aonde, foi o nosso grupo lá que fez, a partir da percepção do grupo. Não tem grandes estudos, não. Eu acho que é uma coisa que pode ser feita em cada contexto, em cada cidade onde vocês estejam, na real. Enfim, qual que é o princípio aqui? Que o grupo um, a biomassa, isso foi o Pomar, um foco forte lá para a gente, e a gente buscava trabalhar aqui, uma separação. Biomassa, biomassa, então essa linha, essa linha, ela fornece a ciclagem de nutrientes de médio e longo prazo na área, o sombreamento principalmente, uma organização. Isso aqui vai ser podado. Então a gente não... Outra adubação verde, outras coisas, o quanto mais, melhor, na verdade. Só que isso não acontecia, então acho que a gente tem que ser mais incisivo nessa questão da biomassa. Enfim, e separando, a partir dos elementos maiores, aqui que seria o majá, com o abacate e tal, se preocupando daqui para a bananeira, que é uma coisa mais rápida, de ciclo rápido. foi uma forma de a gente trabalhar e daí a gente, para não usar o nome de cada espécie, os grupos funcionais tinham uma cor diferente no campo, plantado assim, nos mutirões. Está aí o pessoal no Cafundó. E está bem lá. Resistiram muito minha geada e tal. Enfim, tem uma série de discussões aqui em relação à escala de se realizar essas coisas e o empoderamento da turma, na verdade, que uma coisa, às vezes, fica, de certa forma, antagônica. Só para fechar, a gente também teve um projeto de aterra agroecológica lá, que acabou também. Então, assim, no fechar das políticas públicas para a agroecologia, infelizmente, que é o que a gente está vendo no Brasil, a gente quer estar trabalhando muito mais a questão de mercado também. Tem o CSA lá também, envolvido nessas áreas de SAF, tanto do PDRS, quanto do Plantando Águas. Construímos uma cooperativa e uma cooperativa do pessoal da cidade para trabalhar a economia solidária. E esse, na falta de políticas públicas, que é uma coisa que talvez, eu não sei como vai ficar, mas a minha perspectiva não é otimista, mas que é o tipo que é bom que estamos todo mundo aqui, temos conhecimento e vontade de fazer. A questão do consumo responsável, a economia solidária. Então, só para fechar, o que eu acho que é legal, assim, a questão, as possibilidades de escala para áreas maiores, fazer agrofloresta, fazer uma ecologização aí. Só que, vamos lá, a agricultura familiar, assentamentos rurais, que são quem está alimentando a gente até hoje, está osso aí. A galera, fora essas ações muito positivas e muito promissoras. Então, um papel assim, até do consumidor que está na cidade. A gente vai ser um consumidor que você quer comer um alimento plenamente saudável para você, beleza, ou também a gente vai pensar na estrutura fundiária e todo o processo social que está envolvido na cadeia de produção, que traz esse alimento, assim como a galera está fazendo lá, a gente está buscando fazer uma economia solidária, a venda direta, e eu sou mais na opção de comprar da agricultura familiar mesmo. Eu acho que esse é um papel como consumidor e político bem importante para todo mundo aí. Obrigado, desculpa.